Salve família, já tava aqui, tava fazendo live agora mesmo família, a internet caiu, beleza? Aí eu vou, o sorteio vai funcionar aqui, beleza? Nesse vídeo aqui, vocês comentam de um número de 1 a 300, beleza? E aí, amanhã, eu já falo quem vai ser o ganhador, eu vou sortear, vou fazer um vídeo sorteando e mostro quem é o ganhador do sorteio, beleza? O primeiro ganhador vai ter a conta full e o segundo ganhador vai ter a conta normal, beleza? Aqui é a conta 1, então valeu e fui!